Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Depois, dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Eu vou responder essas perguntas antes de ler a pergunta. Primeiro eu vou dar a resposta para você, daí eu vou ler a pergunta. E essas serão as respostas. As respostas que eu darei serão as respostas para 90% das perguntas. A resposta número um. Mantenha focalizado o que você tem que fazer para construir esse negócio. Eu ainda não li nenhuma das perguntas. Mas essa daqui responderá. Há centenas e setenas de perguntas. Answer number two. Resposta número dois. Sponsor more people. Patrocine mais pessoas. I haven't read your question yet. Eu não li ainda a sua pergunta. But this will answer many hundreds of questions. Mas isso aqui vai responder centenas de perguntas. Answer number three. A resposta número três. I haven't heard your question yet. Eu ainda não li as perguntas. But this will answer thousands of questions. Mas essa daqui responderá milhares de perguntas. Listen to more tapes. Ouça mais fitas. You say, I already know that. Você fala assim, ah, eu já sei isso. Let me tell you something. Deixa eu dizer uma coisa para você. Most people know the principles of war. A maioria das pessoas conhece todos os princípios sobre a guerra. Most people know the principles of strategy in any given sport. A maioria das pessoas conhecem os princípios de estratégia da maioria dos esportes. Most people know the principles of succeeding in any given business. A maioria das pessoas conhecem os princípios de ter sucesso na maioria dos empreendimentos. O segredo. É o grau de ênfase. Talvez você já conheça esse princípio. E assim mesmo você não pegou a coisa. E a quarta pergunta. A quarta resposta. Eu ainda não li as perguntas. Mas está aqui a quarta resposta. E essas quatro respostas vão responder 90% das perguntas. Resposta número quatro às suas perguntas. Eu não sei. Pergunta para o seu upline. Estão aqui as quatro respostas. Agora vamos ver algumas das perguntas. Pergunta número um. As pessoas demonstram um certo medo subconsciente dizendo eu não sei como vender esses produtos. Que habilidades eu posso desenvolver nesses casos. Não existe nada de errado com o medo. Mas não deixe que isso pare em você. Você pode estar com medo. Mas se você continuar a patrocinar pessoas e continuar a patrocinar pessoas e continuar a patrocinar você chegará diamante e daí você vai ser rico e com medo. Continue a patrocinar pessoas. Tem algumas coisas que eu não gosto a respeito do negócio também. Eu não gosto de vender. Eu tenho medo de contatar pessoas. Não tem nada de errado com o medo. Só não deixe que isso lhe breque. Se você está ouvindo suficientes fitas você não vai sentir o medo. Você vai estar cheio de poder. E esse poder vai começar a transbordar. Continue. Eu antes tinha um bruta medo e não gostava daquele momento quando chegava no quadro branco mostrando o plano que eu tinha que falar para eles o que era realmente. Eu ficava tremendo de medo. Morrendo de medo. Eu estava lá desenhando as bolinhas e daí eu chegava para aquele momento agora eu tenho que dizer o que é. E o nome da companhia é Semanas mais tarde as pessoas me telefonavam e eles diziam nós estamos com um problema aqui no grupo Algum dessas pessoas do nosso grupo pensam que a gente está na Amway Não importa se você tem medo Não importa se você não gosta Faça Não pare Fica rico e com medo Seja preocupado e rico A Amway tem medo de outros negócios Mantenha-se focalizado no que você tem que fazer para construir esse negócio Nós não temos medo de outras companhias Vamos ver o que mais tem aqui Como é que você consegue que o seu marido que é um vagabundo construa esse negócio Continue patrocinando pessoas Construa esse negócio maior e maior E daí o vagabundo vai vir querer emprestar dinheiro de você Ouça Eu presumi que essa pergunta veio de uma mulher Você é uma mulher Bom, agora a gente não vai saber mais Você é uma mulher e você está perguntando para mim, um homem como que você consegue que o seu marido faça alguma coisa Eu estou supondo que você tem mais de 13 anos de idade Todo mundo aqui tem mais de 13 anos de idade Agora, faça um favor para mim Se tiver alguém aí do seu lado com menos de 13 anos de idade remova essa pessoa do salão por favor Então, mulheres Eu vou contar para vocês como conseguir que o seu esposo lhe ajude a construir esse negócio Realmente simples Todos os homens são iguais As mulheres são complexas Para você conseguir que uma mulher faça alguma coisa você tem que ler muitos livros Leva anos para conseguir que uma mulher faça alguma coisa Mas qualquer mulher consegue que o seu homem faça qualquer coisa que ela queira Em 15 minutos Em 15 minutos Se você não consegue que o seu marido te ajude a construir o negócio do Amway você simplesmente esqueceu o plano de 15 minutos Muito simples Consegue que ele faça qualquer coisa Qual é o problema com você? Amway, give me a break Como é que você consegue que o seu marido construa Amway Ah, que é isso? Dá um tempo Isso é fácil Agora Você está falando Nossa, que coisa horrorosa ele está dizendo Talvez, talvez Eu não conheço seu marido Tem outras maneiras que você pode motivar homens Me disseram isso Eu não tenho certeza mas eu ouvi dizer Tem livros escritos por mulheres que dizem que existem outras maneiras de motivar um homem Dizem que o homem tem ego E eles não conseguem aceitar que o ego deles seja desafiado Os homens querem ser admirados Não vai ficar bravo comigo agora Não fui eu que criei o homem Eu não posso ajudar nada do fato que nós temos ego Em nome de todos os homens do mundo Desculpa Mas a gente tem ego Você pode não gostar Mas é um fato Deixa eu dizer uma coisa que você não deve fazer Nunca Nunca nem deixe que esse pensamento passe pela sua cabeça Por que você está aí assistindo televisão Por que você não pode sair lá fora que nem o Fábio e fazer alguma coisa com a sua vida Por que você não pode construir que nem o Wilson Nem pense Você não tem que dizer Nem pense Porque eu tenho um ego E se eu penso que você está pensando isso Eu passarei o resto da minha vida provando que esse negócio não funciona Eu sou um homem Deus me fez um homem Eu não tenho que me desculpar com você porque eu sou um homem Eu tenho muitas fraquezas porque eu sou um homem Eu tenho muita força porque eu sou um homem Se eu ficar com ciúmes desse negócio Eu vou lutar com você Eu vou provar que você está errada Mas se você me amar Se você me apoiar Se você me respeitar Se você me admirar E eu realmente pensar que isso tudo é verdade Daí eu relaxarei um pouquinho Daí eu dou uma relaxada Tem livros escritos a respeito disso E se vocês mulheres lerem esses livros Você pode construir confiança no seu marido E respeitar o seu marido E construir a autoestima dele E eventualmente Daqui uns 8, 10 anos Ele vai se sentir realmente confiante E não mais desafiado ou ameaçado Ele vai te ajudar a construir esse negócio Ou por outro lado Em 15 minutos No outro plano Mesmo resultado 10 anos 15 minutos Escolha a sua Homem Detesto dizer isso pra vocês Mas mulher É muito mais difícil que isso A mulher é muito complexa Como é que mulher diz uma coisa assim Vamos lá, vamos lá Me ajuda a limpar a casa antes que a faxineira chegue É difícil entender mulher Alguém tem uma vela? Está aqui o que você tem que fazer Agora a gente precisa de uma mesinha Alguém tem um cinzeiro? Está aqui o que você tem que fazer pelas mulheres Alguém tem um Um fósforo Faz de conta que essa vela aqui está acesa Você tem que levar a sua esposa para um daqueles jantares com vela acesa na mesa Sabe? Aqueles bem românticos Mulher gosta que você converse que você se comunique Fala com ela Você não pode ficar simplesmente resmungando Você tem que mudar o vocabulário daquele negócio de nada ninguém Fala alguma coisa As mulheres gostam que você converse Você realmente tem que falar alguma coisa Eu sei que é difícil Está aqui uma dica Faz de conta que você está falando com um dos seus amigos homens Você pode pensar o que você quiser Você está pensando futebol aqui enquanto está falando Mas diga alguma coisa As mulheres querem que você diga Ai, é difícil dizer isso Eu amo Eu te amo As mulheres querem que a gente fale isso Eu te amo Você tem que ensaiar isso anos Então ela quer que você vá lá no restaurante com a velhinha na mesa E você vai ter que dizer Vai ter que dizer Você vai falar para assim Mas eu já demonstrei milhares de vezes Não conta Tem que dizer para ela milhares de maneiras Eu te amo É por isso que eu estou construindo esse negócio Você provavelmente tem razão Provavelmente a gente está desperdiçando dinheiro Provavelmente estão desperdiçando tempo Eu respeito seus instintos Você está certo Você está certo Provavelmente você está certinho a respeito desse negócio Você lembra quando você disse para não emprestar dinheiro para o meu irmão Você estava completamente certa Ele ainda não pagou Provavelmente você está certa a respeito da Amway também Mas eu não consigo Eu consigo me ajudar Eu amo você Eu amo você E a gente vai naqueles seminários E eu ouço aqueles palestrantes falando de levar a sua mulher para um fim de semana em Paris Ou sobre comprar para a esposa deles um casaco de mink ou algo assim Eu sei que você está pouco ligando para ir para Paris meu bem Eu sei que você não quer um casaco de pele ou um carro novo meu bem Mas eu te amo Eu não consigo viver comigo mesmo que você ainda não tem essas coisas Eu sei que você está pouco ligando se você tem ou não Mas eu quero que você tenha essas coisas Eu preciso saber que você tem essas coisas Provavelmente você está certo Provavelmente eu vou falhar, fracassar nisso aqui também Eu só estou pedindo que você me dê uma chance Me dá três meses Por três meses Não seja negativa Venha comigo para a convenção ou algum evento Sorria Não vai me desencorajar me desanimar E se eu falhar Eu volto a ser um professor de escola Mas por favor Me dá essa chance De te tratar da maneira que você merece ser tratada Deixa eu construir esse negócio Porque eu te amo Como que eu posso criar credibilidade? Você terá credibilidade se as pessoas percebem ou veem você como uma pessoa objetiva Você está de carro andando Você para no sinal vermelho e abaixa a janela e conversa com um cara totalmente estranho E daí você fala para aquele estranho Desculpa, mas tem um bom restaurante por aqui? Quem é essa pessoa do seu lado? Como que você sabe se eles entendem ou não o que é um bom restaurante? Você está perguntando para uma pessoa completamente estranha Mas aquela pessoa aquele estranho tem credibilidade Porque você perguntou por uma opinião aleatória Presumivelmente eles não são donos do restaurante que eles vão recomendar Então você pode contar com a opinião dele Você vai indo para o cinema Você está esperando lá na fila As pessoas estão saindo da outra sessão E você chega para ele Foi bom? Foi bom o filme? Quem é esse cara? Como é que você vai saber qual é o gosto que ele tem em filmes? Quem sabe ele é um assassino E ele fala para você Foi um ótimo filme Como é que você sabe? Eles têm credibilidade Porque você perguntou uma pergunta para uma opinião aleatória E você pensa que eles são objetivos Você não pode conseguir credibilidade Mas qualquer pessoa pode dar credibilidade Então você dá credibilidade para a sua upline Quer credibilidade? Desculpa, você não vai conseguir Mas você pode dar Dá para a sua upline A credibilidade Ele é um gênio Ele sabe direitinho o que ele está fazendo Eu tive um grupo em Wichita, Kansas e eles disseram Como podemos promover o cara que está desenhando esses círculos Eu tinha um grupo na cidade de Wichita no estado de Kansas E o meu grupo veio falar para mim Como é que a gente pode promover aquele que está mostrando o plano Ele é tão chato Aquele velho O cabelo dele está tudo amassado Ele tem caspa no ombro inteiro Ele precisa de uma esposa O pessoal dorme e ronca quando ele está mostrando o plano Todo mundo sabe que ele é pobre Ele guia um carro despedaçado Eu falei Mas então vamos conseguir alguma outra pessoa Mas enquanto isso vocês tem que promover ele até achar a outra pessoa E eu aprendi que você pode promover qualquer pessoa menos a si próprio Então eu falei Me diz alguma coisa mais a respeito dele Falaram para mim Ele é um professor de matemática na escola Então nós promovemos a verdade Você tem que estar aqui na terça-feira à noite Você tem que conhecer esse cara Nossa como ele é chato Sabe ele é um desses caras brilhantes que nem um Einstein O cabelo dele está para todo lado Ele tem um carro despedaçado Mas ele é brilhante E ele é um professor de matemática E ele pegou os princípios da matemática que ele ensinou por anos e anos lá na sala de aula E ele está aplicando esses princípios no mercado E nós vamos todos ficar ricos Esse cara vai te matar de tão chato Você vai ter a maior sorte se você conseguir manter um olho aberto Ele tem caspa em cima dele inteirinho É incrível Mas nós vamos ficar ricos É assim que a gente promoveu ele Então você quer credibilidade? Dê a credibilidade para o seu upline Se o seu upline não é tão bom quanto você daí funciona mais rápido ainda Porque a credibilidade que você tem você usou para promover alguém Por que a gente não tem catálogos aqui no Brasil como vocês têm aqueles lindos dos Estados Unidos? Vocês pensam que se vocês tivessem catálogos hoje Se a gente agora passassem catálogos você ficaria rico? Não Catálogos não têm nada a ver com o seu sucesso nesse negócio É os telefonemas que você vai fazer na terça-feira que vai lhe trazer o sucesso nesse negócio Mantenha o foco nas coisas que vão te ajudar a construir esse negócio Não mantenha o foco nas coisas que você não pode controlar Como que você faz que os seus parentes se interessem por esse negócio quando eles são geralmente tão negativos? Não vai esperar pelo seu parente Continue patrocinando pessoas Você não fica esperando até as pessoas te alcançarem Vem Até que vocês chegarem aqui eu não vou tomar passo nenhum para frente Continue vai em frente Patrocine mais pessoas Ganhe dinheiro E aqueles parentes negativos vão vir até você Eles vão querer emprestar dinheiro Então não espere por eles O que mais que a gente tem aqui? O que você devia fazer quando o seu upline não lhe edifica junto aos downlines? Duas coisas que você devia fazer Número um Continue com respeito pelo seu upline de qualquer maneira Porque se você é leal a alguém E você respeita aquela pessoa que não edifica você vai fazer você parecer ainda melhor frente ao seu grupo E daí o seu pessoal vai ser mais ainda leal a você O princípio funciona melhor ainda com um mau upline do que com um bom upline Lembre-se do seguinte Não é o que o seu upline faz por você que vai fazer que vai fazer você rico É o que você faz pelo seu upline que vai fazer você rico Porque o que você faz duplica e multiplica para todo o seu grupo Segunda coisa que você faz é o seguinte Você vai mais acima na linha de ascendente E você diz para eles Eu preciso de ajuda Eu não estou sendo edificado Eu preciso de ajuda Nós não temos ninguém com quem nos aconselharmos Nós não temos ninguém com quem nos aconselharmos porque nosso upline vive num outro país e não fala nossa língua Você pode ouvir as fitas Parabéns Você está num grupo muito seleto Poucas pessoas Tem apenas algumas poucas pessoas que construíram esse negócio com um upline que vive a milhares de quilômetros de distância E essas pessoas construíram alguns dos maiores grupos do mundo Clark lives how many 6,000 miles 2,000 3,000 miles 8 hours by airplane from Fabio O Clark o patrocinador do Fabio e da Sheila vive mais de 8 horas por avião de onde eles estão Como que eu faço para o meu marido ouvir as fitas É difícil para mim superar meus medos Por que você quer superar seus medos É bom ter um pouco de medo Você daí vai ficar bem rico Chega diamante E daí você constrói uma bruta de uma cerca em volta da sua casa E você contrata um bando de guardas E daí você vai ser rico e com medo O que você faz se você não tem carro Patrocina alguém que tem carro Patrocina o seu defeito Patrocina o seu defeito Você não gosta da burocracia Patrocina alguém que adora burocracia Se você é jovem demais Patrocina alguém que é mais velho Se você é muito velho Patrocina alguém que é mais jovem Patrocina o seu defeito A sua fraqueza Eu tenho medo de falar com as pessoas a respeito desse negócio O que eu posso fazer? Ouça mais fitas E continue patrocinando E daí você fica patrocinando e com medo Como que você conquista pessoas negativas? Pessoas negativas Você não tem que conquistar pessoas negativas Continue patrocinando outras pessoas Eu não sei como contatar pessoas O que eu tenho que fazer? Se você ouvir suficientes fitas Você vai patrocinar pessoas A volta toda a sua Lembra, nós estamos falando de grau de ênfase Talvez seja mais do que você acha que é necessário Quando eu trabalhava na Casa Branca A gente de vez em quando pegava o avião e ia para a Flórida assistir aqueles foguetes serem lançados no espaço O ônibus espacial E no meio do ônibus espacial tem esse gigantesco cilindro E nos dois lados Do lado daquele tanque gigantesco no meio Tinha essas duas coisas fininhas que parecem que nem um lápis por comparação Agora, no meio tem uma coisa que parece um silo daqueles de fazenda antigas Lembra? É um tanque gigantesco E daí tem duas coisas pequenas uma de cada lado Bem mais finas E essas daqui são os dois foguetes E tem essa coisa gordona gigantesca no meio E daí o ônibus espacial está agarrado ali no meio Ele está que nem amarrado ali no meio E adivinha o que que era isso aqui no meio Aquela coisa gordona grande É lá que está o combustível Esses daqui são os foguetes E aqui no meio é o combustível Coisa interessante 80% do combustível é gasto quando ele está se levantando até a altura da torre Ele está apenas alguns poucos metros acima do chão E tem aquele fogo todo e tanta fumaça E tem uma tremenda potência E 80% daquele combustível já está sendo gasto E ele pouco saiu do chão até agora Porque é necessário muito mais do que a gente jamais sonhou A lot more power Precisa de muito mais potência We always knew how you go up Todo mundo sempre soube como é que a gente sobe That's how you go up É assim que você pula Sobe assim We just never knew how much power it was going to take Mas a gente nunca sabia quanta potência ia ser necessário You've heard tapes Você já ouviu fitas I'm talking about tape Eu estou falando sobre fitas Muito mais do que você quem sabe sonhou Se tem suficiente entrando Algo bom vai sair Você vai patrocinar Você vai contatar Você está tentando tirar algo de nada Obtenha algo primeiro E daí a potência vai estar lá O que eu faço sobre a atitude má do meu downline Esse é um negócio de duplicação Se o seu downline tem uma atitude má Adivinha o que Eles se contagiaram com você Porque esse é um negócio de duplicação Porque esse é um negócio de duplicação Quer mudar a atitude do seu downline Muda a sua Como você mantém as pessoas no sistema Coloca eles na fita da semana Ouça as fitas Lembra a pessoa não está dentro quando ela está dentro Eles não estão dentro Quando ele assinou o contrato Não fica falando Ai que bom ele assinou o contrato Não entrou ainda Tudo que você tem naquela altura é um contrato Quer manter as suas pessoas Eles não estão dentro quando eles estão dentro Ele está dentro quando o outro aqui atrás está dentro Tem que ajudar ele a conseguir um outro Daí esse aqui está dentro Aquele lá não está dentro Mas esse aqui está Porque você ajudou ele a conseguir alguém Então você patrocina em profundidade Não é horrível isso? Como que você consegue que a sua esposa construa o negócio? Acenda uma vela Como que você trabalha com pessoas que estão fazendo o negócio da maneira deles Sabe por que o seu pessoal está construindo o negócio do jeito deles? Esse é um negócio de duplicação Sabe por que isso está acontecendo? Porque você está construindo o seu negócio do seu jeito Porque se você está ligado no sistema E você está promovendo o seu upline E está promovendo o sistema Eles vão fazer também Agora quando eu entrei no negócio no começo Eu queria proteger o meu grupo Eu tinha medo que eles talvez interpretassem mal alguns dos palestrantes Quem sabe eles recebam uma fita que não é boa para eles Então eu ficava protegendo o meu grupo com todo o cuidado Depois de cada seminário ou convenção eu me encontrava com eles logo após e explicava tudo o que aconteceu Mas meu negócio não está crescendo nada E daí algumas pessoas do meu grupo escaparam Eles fugiram Eles estavam ouvindo fitas Eles estavam indo a eventos Eles estavam até ouvindo fitas que eu pessoalmente ainda não tinha ouvido Eu pensei comigo Tudo bem Eu vou dar para esses que ficaram a minha atenção toda especial Adivinha o que? O meu grupo morreu Mas o grupo que tinha escapado me fez diamante Solte Solte o seu pessoal Pegue essas pessoas E dê elas ao sistema E o sistema vai trazer de volta para você milhares de pessoas Mas se você segura a garra essas pessoas Se você prende elas lá no porão Você pega suas 15 pessoas Eu sou o upline Eu sou o upline Daqui 10 anos Você ainda vai ter 15 pessoas Pare de ser o upline Comece a promover o upline Promovar o sistema Promovar as outras pessoas Promovar os eventos Promovar as fitas Pare de ser o chefe As pessoas vão dizer para você quando você se tornar o chefe Você não vai dizer a eles que você é o chefe Eles vão vir a você e lhe dizer Até isso acontecer Sirva-os Devolva eles ao sistema Solte eles para o sistema E promova o sistema Eu não sei como definir o meu sonho O que eu posso fazer Sabe a única coisa que está faltando Amor 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 Se tem alguém para você amar Um homem Uma mulher Uma criança Uma mãe Um pai Um irmão Uma irmã Um vizinho Se tem alguém que você ama Você vai ter um sonho Um sonho com poder Você tem que ter o sonho Você vai conseguir Como que você pode investir no negócio quando você não tem um emprego tradicional Lembre-se As pessoas trabalham por duas coisas Eles trabalham por dinheiro Eles trabalham por reconhecimento Se você não tem dinheiro Dê reconhecimento Existe poder no que você fala Você pode criar dinheiro com a sua fala Reconhecimento As pessoas trabalham por reconhecimento Quando nós estávamos no negócio Nós tínhamos um quiropata no nosso negócio E a minha esposa foi ao quiropata E quando nós estávamos saindo do consultório dele Ele disse Olha Eu sou meio novo nessa região aqui Se vocês puderem fazer qualquer coisa para me conseguir mais pacientes Sabe Eu falei Doctor Eu sei uma maneira que você poderia completar esse negócio Eu falei Doutor Eu sei uma maneira que o senhor pode inser o seu consultório transbordar E eu falei para ele E ele veio para todas as nossas reuniões E nos ajudou isso Nós tínhamos 10 pessoas E a gente falava na frente dessas 10 pessoas Nós temos aqui esse doutor Ele é um quiropata Faça favor fique em pé E ele ficava em pé essas vezes E ele acenava assim E daí ele sentava Era ótimo Ele usava um terno até As pessoas ficavam impressionadas Ele era um quiropata um médico Agora se eu tivesse ido até ele E se eu dissesse para ele Eu te dou 10 dólares toda vez que a gente for mostrar as bolinhas e você vier e sentar lá E você precisa por falar nisso usar um terno Ele não teria feito Ele não viria Eu te dou 100 reais se você vier Quem sabe Quem sabe não Quem sabe não Eu te dou 300 Tá legal Eu faço Tá vendo Tudo que eu tive que dizer para ele é Um monte de pessoas constroem esse negócio Por exemplo Nós temos aqui um quiropata Por favor levante-se doutor E ele levantava e sentava 300 reais que saíram da minha boca Eu criei 300 dólares com meus lábios Eu não tinha dinheiro Eu falei o dinheiro em se tornar realidade E ele encheu a clínica dele com o nosso pessoal também E ele chegou a esmeralda também E ele já não é mais um quiropata hoje Ele não pratica mais Você não tem dinheiro Você pode infuse seu negócio com milhares de dólares Você pode injetar um monte de dinheiro como capital no seu grupo Milhares de dólares Pense Pense sobre as pessoas Ouça elas Aprenda a respeito do seu pessoal Aprenda a respeito do seu upline E fale Diga Diga que aquilo se torna realidade Reconhecimento Eu conheço um monte de gente no meu trabalho porque eu trabalho com um político mas eu tenho dificuldade em duplicar Não você não 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 Todo mundo se duplica Sim Você duplica Sempre você duplica Esse é o problema Você pensa que o problema é que você não duplica O problema é que você sim duplica É por isso que eventualmente você tem que construir esse negócio Você 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 não consegue reunir o seu grupo a juntar o seu grupo Você não consegue Por favor Por favor Por favor Beijinhos Não vai acontecer É você que tem que construir o negócio Esse jeito aqui é o jeito vagaroso Esse é a maneira sofrida de fazer Cresce Por favor Por favor Cresça Ai eu estou aqui te humedecendo Cresce Move Mova-se And now move Vai pra frente que eles vão You see This business is a little weird It's kind of backwards Esse negócio é meio estranho Ele é meio que invertido In life you work with the weakest person Na na vida normal você trabalha com o mais fraco The weakest child A criança mais fraca The poorest person A pessoa mais pobre That's what we have to do as human beings And years later they come to you And your child will say Why did you always help her and you never helped me You gave her all the time You never gave me any time And you'll say Darling but she was sick Você vai dizer mas querido era ela que estava doente And you were strong And we were so proud of you And we were so proud of you And we were so proud of you Nesse negócio It's backwards It's backwards In this business It's backwards Nesse negócio é invertido If you reward weakness If you reward weakness If you recompensa a fraqueza It duplicates Isso duplica And you have a weak group E daí você vai ter um grupo fraco If you reward whiners Se você recompensa os chorões You get whiners É você vai ter chorões If you reward people who are disloyal Se você recompensa aqueles que são desleais If you feel sorry for them and you let them give the speech E se você se sente culpado por eles e deixa que eles façam as palestras Disloyal multiplies Daí então os desleais é que vão se multiplicar Nesse negócio You reward strength Você recompensa Força You work with the strongest person and the strongest group of 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 the strongest The best thing you can do for your weak people A melhor coisa que você pode fazer pelo seu pessoal fraco is to be strong É ser forte Then they'll have a chance Daí eles terão uma chance Is to do what's right Faça o que é certo And then they'll have a chance Daí eles terão uma chance You work with the strength Trabalhe com a força This is how you build the business É assim que você constrói o negócio You're building it like a private with your rifle in the army Você está construindo o seu negócio como se fosse um voluntário com o seu fuzil no exército Pare de tentar construir que nem um recruta You need soldiers You need soldiers You need soldiers 10 20 10 20 50 100 50 100 Be a general Seja um general Order these soldiers around E comande esses soldados aqui para tudo quanto lado Essas fitas You prospect Você aí candidato You teach them how to sell the vitamin Daí você fala Você aqui fita Ensina para ele como vender as vitaminas Put your army to work Coloca o seu exército para trabalhar I love tapes Eu adoro fitas Você não precisa mandar flores para suas fitas As suas fitas nunca tem uma dor de cabeça Você não tem que lembrar a data do nascimento do aniversário das suas fitas A fita pode trabalhar uma hora daí você volta ela trabalha uma outra hora para você Você não tem que comprar gasolina para sua fita Você não tem que arrumar acomodações no hotel para sua fita Você não tem que comprar uma passagem aérea para sua fita Fitas são de graça São baratas Está aqui a resposta Pronto, terminei Lembra daquele foguete Lembra-se do ônibus espacial Ele que gasta 80% de todo aquele combustível só para chegar na altura da torre É esse negócio é do mesmo jeito 80% do seu trabalho E você só saiu um pouquinho do chão Mas os outros 20% vai te levar até as estrelas e voltar Não vai desistir enquanto você está na torre de lançamento Não pare agora Vai 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 Mantenha o foco naquilo que você tem que fazer para construir esse negócio Você pode se patrocinar longe de qualquer problema Patrocine os seus defeitos ou fraquezas Se você patrocinar seu pessoal vai patrocinar Se eu não respondi a sua pergunta pergunte para o seu upline E está aqui o segredo Você pensa que sabe Está embaixo do seu nariz Tudo pode vir daqui Se você fizer da maneira certa Obrigado Obrigado Este é o final do programa e Obrigado.